Boa noite, bem-vindos ao STP Linha. Patrícia Trovoada é o novo Primeiro-Ministro do 16º Governo Constitucional de São Meio-Príncipe. O líder do ADI acaba de ser nomeado pelo Presidente da República através do Decreto Presidencial nº 19-2014. O Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, através do Decreto Presidencial nº 19-2014, datado esta terça-feira, 25 de novembro de 2014, nomeia a figura de Patrícia Trovoada para o cargo de Primeiro-Ministro da República Democrática de São Meio-Príncipe. A nomeação de Patrícia Trovoada, líder do Partido de Ação Democrática Independente, ADI, vencedor das recentes eleições legislativas de 12 de outubro, acontece depois do seu encontro de hoje no Palácio Presidencial com o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Uma reunião de pouco mais de 10 minutos que, segundo o líder do partido, ADI, tratou-se apenas de um encontro de cortesia. É um encontro normal, um encontro de cortesia, antes de procedermos à formalização, na base da carta que mandamos ontem, propondo o meu nome como candidato a Primeiro-Ministro e Chefe do Governo. Foi tão curto o encontro, ficou tudo decidido. Senhor, eu volto a repetir, foi um encontro de cortesia, e correu normalmente, como todos os encontros de cortesia devem correr. O líder do partido, ADI, sublinhou ainda que, neste momento, a prioridade do país é formar o governo, colocar Santo Meio Príncipe a trabalhar e acabar com os desmandos. Depois desta nomeação, o novo Primeiro-Ministro do 16º Governo de Santo Meio Príncipe deve apresentar, nas próximas horas, ao chefe do Estado para o efeito de nomeação os membros do seu governo. Recorde-se que o partido, ADI, apresentou ontem o nome de Patrícia Trovada ao cargo de Primeiro-Ministro e Chefe do 16º Governo Constitucional. Tudo indica que amanhã, Santo Meio Príncipe deverá conhecer o seu 16º Governo Constitucional. O Presidente da Assembleia, Sessante Alcino Pinto, não exerceu a sua função de Presidente da Assembleia no momento em que se formou a 10ª Legislatura, um evento marcado, sobretudo, pelo atraso nos trabalhos. Na Cermónia de Constituição da 10ª Legislatura da Assembleia Nacional, foi também notada a ausência do Presidente Sessante desta Casa Parlamentar, Alcino Pinto, que não se fez presente na sessão de Constituição da 10ª Legislatura da Assembleia Nacional. A sua ausência foi sentida durante o evento. Está sendo feito na nao observância do que diz a lei. A lei diz que nasce a lei apóstola do que diz a lei. que diz a lei porque diz a lei. Na forma deste presidente, os vice-presidentes, um dos vice-presidentes, se reeleitam em direção. A segunda informação que deve fazer, é que o Estado doactic deputado foi fez, não pudesse, porque ele é. O que eu estou falando, em seguida, é que o ex-presidente, seis anos, não pudesse aproveitar, porque considerava que ele foi feito em direção. De referir ainda que durante os trabalhos a demora na conclusão dos processos eleitorais foi notória, sobretudo no capítulo da contagem dos votos para a eleição dos membros da mesa. Esse atraso condicionou o início da cerimônia de empossamento dos deputados que começou com mais de uma hora de atraso. Os presentes, nomeadamente corpos diplomáticos, antigos membros do governo e membros da sociedade civil, presentes tiveram que esperar para o início tardio da cerimônia. Depois de serem empossados, os deputados que acompanham a décima legislatura expressaram os seus sentimentos. Os novos representantes do povo mostraram suas preocupações depois do ato de investidura. Uns têm dúvidas em fazer futurologia e outros acreditam numa melhor Assembleia Nacional e num país próspero nos próximos quatro anos. É muito prematuro falar-se das perspectivas, não é? Hoje em dia não dá para fazer futurologia. Eu penso que essa sessão é o começo, é um começo. Nós assistimos a dois discursos importantes, o discurso do presidente da Assembleia Nacional, que, enfim, traçou as linhas ao longo das quais ele pensa poder conduzir o trabalho do Parlamento. Tivemos também o discurso do presidente da República, que também demonstrou a disponibilidade para podermos ter um relacionamento normal, social, leal entre as várias instituições e, sobretudo, entre os órgãos de soberania. Eu penso que o povo santumense deve estar satisfeito, com esperança e eu acredito que os próximos tempos serão tempos de trabalho, de consenso, de responsabilidade para o bem de Santo Maipinho. Sendo deputada eleita, vi cumprir este desiderato, prestar o meu compromisso perante o povo, de cumprir sempre a lei e a Constituição e zelar para que tudo de bom, em prol do bem-estar da população, seja feito. E, posteriormente, outras situações virão e, igualmente, proceder da mesma maneira. E qual é o seu sentimento? O facto de estar na previsão de assumir o cargo de presidente da Câmara Distrital de Mesos, sendo que será a segunda mulher a ocupar um cargo deste? Eu vejo com muita responsabilidade. Certamente o povo, ao escolher, escolheu para que o trabalho seja feito. Para que nós, de facto, possamos, dentro das nossas atribuições legais e constitucionais, contribuir para que, na nossa missão de legislador, ajudar que o país desenvolva. Primeiro, fiscalizar a ação governativa, primeiro, legislar com a primeira missão, depois fiscalizar toda a ação governativa, a ação executiva do país. É isto que o povo espera de nós e é isto que, de certeza, nós, todos, todos os deputados, nessa legislatura, que esperemos, de facto, que haja o cumprimento do prazo de quatro anos para a duração da legislatura e que, acima de tudo, possamos, dentro das nossas atribuições, melhorar a todos os níveis, quer a nível comportamental, quer a nível da execução, quer a nível da produtividade da própria Assembleia. Portanto, muitos acreditam que só resta mesmo a formação do 16º Governo para que o país tome o novo e esperado rumo. Veja agora a biografia de José Diogo, o novo presidente da Assembleia Nacional. José da Graça Diogo completa no dia 27 de dezembro, 58 anos de idade. É natural de Santo Mé e vive na zona de Quilombo, distrito de Água Grande. Tem um casal de filhos e é formado em engenharia de telecomunicações. Já desempenhou as funções de ministro de Recursos Naturais, Energia e Meio Ambiente. Foi vice-presidente da Assembleia Nacional e presidente do Conselho Administrativo da Casa Parlamentar. No órgão legislativo da nação, desempenhou as funções de vice-presidente da 3ª Comissão Especializada e membro da 4ª Comissão Permanente na 8ª Legislatura. Ao nível profissional, foi assessor da Autoridade Geral de Regulação AGER e supervisor técnico da Rádio da Voz da América. Eleito pelo ciclo distrital de Cantagalo, este deputado do Partido de Ação Democrática Independente entrou para a Casa Parlamentar em 2002 e, depois de várias funções acima referidas, ascende assim ao topo da hierarquia do órgão legislativo da nação, a Assembleia Nacional. Elísio Teixeira, um dos deputados do Partido de Ação Democrática Independente, dá a sua opinião sobre a polémica das incompatibilidades dos deputados na Constituição da 10ª Legislatura. A recente eleição dos novos membros da mesa da Assembleia Nacional e o impulsamento de novos deputados ficaram marcados como atos que supostamente desrespeitaram as leis. Sendo assim, a Andi Média quis ouvir o Partido Mayoritário. Portanto, como forma de clarificar o assunto, Elísio Teixeira explica o conceito e mostra que as leis não foram desrespeitadas. A incompatibilidade é o não exercício em simultâneo de duas funções que, pela sua natureza, não permitem que o executor as possa exercer. Portanto, a questão no que se refere aos deputados tem a ver com a atribuição efetiva dos mandatos. Portanto, numa primeira fase, houve atribuição dos mandatos através dos tribunais depois das eleições e estes mandatos só se efetivam com a tomada de posse efetiva dos deputados. Portanto, só após a tomada de posse como deputado é que eles entram em situação de incompatibilidade. E, nesta perspectiva, a partir da posse que ocorreu no sábado passado, os que exercem funções que, pela lei, são incompatíveis, terão de fazer a opção entre a função do deputado ou quaisquer outra que exerçam da administração pública. Então, no seu ponto de vista, como membro do ADI e jurista, que é os deputados do ADI e também de outros partidos que foram empossados no sábado passado, eles tinham incompatibilidade de funções? Não. A incompatibilidade, como eu tinha dito, ela só começou a existir a partir do momento da posse efetiva. Portanto, tomando posse como deputado, a partir daí sim é que ele está investido da qualidade de deputado e só a partir daí é que se pode começar a analisar a situação de incompatibilidade. E é nessa perspectiva que, depois da posse efetiva como deputado, é que se tem de analisar as situações de incompatibilidade. Porque há funções que, pela sua natureza, à partida, a pessoa nem pode ser candidato a deputado. Ou, estando ele no exercício do mandato do deputado, ou daquelas funções, ele não poderá ser empossado como deputado. Que é o caso, por exemplo, dos magistrados que não podem ser candidatos a deputado. Por outro lado, o deputado do ADI entende que se deve rever o regimento da Assembleia Nacional porque a questão da substituição dos deputados não está bem clarificada. É uma situação também que juridicamente foi analisada na altura, mas que nós entendemos ultrapassar nesta fase, mas que é preciso rever o regimento da Assembleia para calificar determinadas situações. Porque a partida, se o mandato é de alguém que é titular deste mandato, só depois do titular estar na posse efetiva do mandato é que ele pode ser substituído. Ou a não ser que o titular do mandato esteja, desde o início, numa situação de incompatibilidade e que não possa tomar posse, porque como tem sido prática, se eventualmente o titular do mandato tivesse sido já para o governo, estaria numa situação de incompatibilidade, logo o seu substituto tomaria efetivamente a posse. Mas não era o caso porque os que pediram substituição não se encontravam em nenhuma das situações que a lei prevê. Portanto, mas é uma questão que nós analisamos na altura e entendemos que é preciso, nos próximos tempos, fazer uma revisão do regimento da Assembleia Nacional para clarificar as zonas cinzentas e deixar precisas as questões que têm a sugestão nos últimos tempos. A pergunta que não se quer calar. Depois de ser impulsado, quando que um deputado na incompatibilidade deve renunciar-se? Elísio responde. É automática, portanto, é logo de seguida. Como a posse foi num sábado, portanto, a partir da segunda-feira é que deviam começar os expedientes para pedir substituição como deputado ou pedir a suspensão do exercício das funções no outro lugar onde estiverem. Relativamente ao DI, em concreto, que é o partido da bancada que eu faço parte, essa situação já foi vista e há uma posição assumida, porque a lei existe, ela deve ser cumprida e todo mundo que está em situação de incompatibilidade deve fazer a opção ou o exercício da função do deputado ou o exercício de outras funções da administração pública. Vários lulas vão aparecendo nas encostas das praias da cidade capital, sobretudo nas marginais desde sexta-feira. Centenas de pessoas dirigiram-se às praias Perigosa, Baía da Nachave e Ex-Praia Brasil com o propósito de as capturarem. Nesse momento estamos na Praia Perigosa. Há registro que desde sexta-feira as lulas têm estado a dar costa ao litoral da Praia Perigosa. Nesse momento temos uma equipa de miguladores que tem estado a pegar várias lulas. Primeiramente vamos conversar com Elton. Elton, explica-nos um pouco como é que consegues pegar a lula. A lula não tem muita sabedoria, está vendo? Desde que você encontra a lula próxima para a praia, você aproxima na água, está vendo? Mas principalmente, tenta a masa pegar na parte onde tem asa, porque se pegar na cabeça pode ser ferido, está vendo? Pode ser também mordido, mas desde que pega a asa, levanta da água, pode trazer já para a terra. Temos aqui mais um... Edmilson. Edmilson, como é que consegues pegar e quantos pegaste? Eu peguei só quatro lulas e a questão que se põe, eu peguei quatro lulas e vendi três, uma lula, 50 mil. E a questão, o meu colega também pegou lula e pegou na cabeça e mordeu ali o braço, está vendo? A questão é que tem que pegar lula na babatana da lula, está vendo? E as lulas que pegaste hoje, foram quantas? Foram quatro lulas. Mas nós temos... Idalessa. Idalessa. Nós presenciamos praticamente lula a morder-te, por quê? Porque eu peguei na cabeça dele, porque não se deve pegar na sua boca, está vendo? Lula, Lula, está aqui! Depois quando eu peguei na boca dele, que ele me mandou, que ele deixou escapar na entrada da rua, e depois fui pegar de novo. E foi um jovem que pegou para mim, porque eu não consigo pegar lula de repente, porque se pegaste na asa dele, está tudo bem, mas se pegaste na boca dele, vai morder-te. Teu nome? Walton. Saíste de aula? Sim. Às que horas saíste de aula? Doze e meia. Doze. Saí direto, vim para a praia? Não, fui para casa almoçar. E quantas lulas pegaste hoje? Sete. Sete lulas. E quantos dinheiros fizeste? Setenta. E consegues explicar aos mais novos como é que consegues pegar lula? Consigo, sim. Como, como explica, como é que... Como fica, fica, fica com um trash, pega na blabatana dele. E aí? Música Música E com as lulas dando à encosta das praias da cidade capital, colocamos Ponto Final, ou STP em Linha, edição 25 de novembro de 2014. Voltaremos amanhã à mesma hora. Boa noite. Música Música